Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, esse aqui é meu novo microfone, ó, meio grandinho, né? Mas tá bom, ele é leve, portátil, dá pra carregar no bolso, que é o seguinte, trazendo aqui hoje só um rolezinho básico aqui no LEM, vim ver aqui como é que tá, aí tá ali a pedra, fui lá em cima, já fui lá, pra falar pra vocês, pra não passar em branca aqui nosso domingão, nosso rolezinho de domingo. Quero mostrar algumas coisinhas de como é que tá aqui o dia, apesar de tá meio friozinho, é, não tá frio, né? Tá um dia agradável, mas tá um ventinho um pouco gelado. Muita gente na praia, muita gente aqui no calçadão, tem bastante gente pra tudo quanto é lado, na verdade, e o bom é que a orla fica fechada, né? A praia, a rua fica fechada, então a galera aproveita pra poder andar e se divertir na área de bicicleta, etc. Bom, isso aqui é só um videozinho rápido pra não passar em branco, tamo junto, segue aí e vamos nessa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!